O que é o Guilherme? O que sai jogando? Ele sai jogando com seu companheiro de zaga O Toninho Paraíba está pedindo Mas a bola chegou aqui com o Roberto O Roberto domina muito O Roberto criar Di Trabalha com o Roberto Olha o que fez o Roberto Boa jogada do Roberto Invadiu a área Olha o Roberto bateu para o gol Vem ele Toninho Faz o levantamento na primeira trave Chega bem ali o Marcos Antônio Xande Divide com o Leão Toninho capixaba Olha o Roberto Olha o Roberto Vem o Didira No recurso Uma cena de dublê Roberto Boa saída do Roberto Clareando Espera na ponta com o Mateuzinho Já encosta o Thalisson Flutuando agora pelo lado direito E jogou o Hermínio aqui No meio E o Andação Feijão Vem mais de trás Boa bola com o Toninho Paraíba De cabeça Matheus Silva Puxa a jogada Matheus pelo meio Trabalha ali com o Roberto Roberto vai para a individual é difícil a vida por verdão aqui na vida romerão dentro roni vai para jogar individual passou pelo primeiro aí chegou limpando por baixo no aberto trabalha ali para a esquerda espera passar ele o mateuzinho prendeu fez o passo aqui no meu contínuo e aí e aí e aí e aí e aí levantamento na área tem desvio de cabeça ali do roberto a fazer a proteção do são anderson feijão tentou para cima do roberto gigante roberto e aí 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 e agora quem devolveu também foi o time do afogados nessa finalização do renezinho aí e 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 aí Tchau, tchau